Seja uma vida, ela se desmontou Se conhece o estúdio, se senta em mim Me encanta, ela me ama E me disse que está lista pra mim Ei, nena, hoje vamos a viver uma noite de... Oh, assim se é placer, eu vou enlouquecer Oh, assim se é placer, até o amanhecer Oh, assim se é placer, contigo a minha mulher Oh, assim se é placer, oh, assim se é placer Su corpo valiente entra em real show Quando bailo com ela começa a motivação Então sim que começou, indo para aqui com bom Não me diga por favor, nada, vamos a la acção Nada mais, isso é o que queres Não te vou te dar o que queres Que a ti te mueves, tu se queque Que eu tenho hambre, tu se queque Ei, nena, eu tenho ganas de ti Como você sabe Ai, e aí, 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 é, e aí, e aí, e aí Aproveita o momento